E estamos de volta com o nosso programa da Comunidade. Você que está aí do outro lado, presta atenção que está chegando a hora da inauguração da Drogaria Ultra Popular. O Marcelo abandonou a gente, mas a gente está aqui com o Miro, que vai contar todas essas novidades, que já é agora, dia 28, a primeira loja, né Miro? Isso mesmo, Márcia. Agora, dia 28, inauguração na Djalma Batista, a nossa primeira loja em Manaus. A partir das 8 horas, os primeiros 300 clientes vão receber um vale-compra de 20 reais. Com esse vale-compra, você vai estar comprando qualquer tipo de produto, desde que seja da área da perfumaria. Medicamento não pode, apenas da área da perfumaria. Shampoo, condicionador, fralda, leite, tudo aquilo que é do balcão para fora, você pode comprar com esse vale-compra de 20 reais. Agora, me diz uma coisa, são 800 lojas no Brasil inteiro? Como é que é isso? Um monte de lojas da Ultra Popular? Isso mesmo, Márcia. São 800 lojas no Brasil inteiro. E só quem é a maior tem o menor preço. Drogarias Ultra Popular, a mais barata do Brasil. Ah, outra coisa, vai ter entrega de quantos vale-compras? Atenção, novamente explicado. São 300, os primeiros 300 clientes vão ganhar esse vale-compra de 20 reais. Lá na hora? Lá na hora. E me diz uma coisa, dia 28 vai ser a inauguração de uma loja e tem outra inauguração em janeiro, né? Isso mesmo. Dia 28, ela é a nossa inauguração da nossa primeira loja em Manaus, na Djalma Batista, em frente ao Parque dos Vilhares. Dia 4 de janeiro, na Tor 4, ao lado da Ap Vida, será a nossa segunda inauguração. Convida todo mundo então, Miro. Vai lá. Pessoal de Manaus, estamos chegando para oferecer economia para vocês. A Drogarias Ultra Popular, a mais barata do Brasil, vai fazer você economizar. Venha nos prestigiar na nossa inauguração. Drogarias Ultra Popular, a farmácia mais barata do Brasil. Só quem é a maior tem o menor preço. Eita, a gente vai acompanhar essa inauguração, viu? Fica ligado você que tem do outro lado. Tem telespectador na linha do programa da comunidade. Parece que a denúncia é um terreno. Alô, telespectador, fala comigo de onde? Alô, Márcia, tudo bem? Tudo ótimo. E com o senhor, como é que está? Não está muito bem, não, né? Apesar de tudo, a gente tem que agradecer a Deus pela vida e tudo. Parabéns pelo programa, por você estar ajudando a comunidade. Muito obrigada. Mas tem um terreno aqui na Nossa Senhora das Graças, Feliciana Costa, o nome da rua, sem número, é aqui na Zona Sul, a Vila Amazonas. Não sei se você sabe onde é. Sim, sim, aqui pega a TV. O que acontece? Esse terreno há muitos anos, ele está baldio, muito mato, como eu mandei as fotos aí. Eu e minha esposa já pegamos dicas. Nós temos duas crianças também que nós estamos com medo de adoecer. E nós já fizemos um monte de coisa, já conversamos com os vizinhos, os vizinhos também estão preocupados. E ninguém nunca esse terreno, entendeu? A gente tenta limpar aí ao redor para amenizar, mas a gente não consegue, como você pode ver aí. O mato sobe para as casas, sobe no muro, muito espécie, o bicho, o peçonento entra nas casas, trazendo risco à saúde realmente. Inclusive, esse terreno, na época das fiagens, ele pegou fogo. Foi uma correria tremenda e a gente teve que apagar fogo, porque senão ia pegar nas casas. E a gente gostaria de saber de quem é esse terreno. A gente não sabe de quem é esse terreno aqui nesse local. Rua Feliciana Costa, na Nossa Senhora das Graças, uma antiga Rua Nova, que os donos possam vir e ver essa situação. Se não, o poder público intervir nessa questão aí, porque também passa um esgoto por dentro deles, cortando os terrenos. E o esgoto fica céu aberto também, por trás desse mato que você está vendo aí, o esgoto fica céu aberto, causando em situações difíceis para os moradores, ok? Como é seu nome? Meu nome é Edmilson. Seu Edmilson, o diretor acabou de me dizer que a gente vai fazer uma reportagem com o senhor e com o pessoal da rua aí, para poder a gente ver essa situação desse terreno e colaborar com vocês, porque olha, isso é um absurdo. Toda propriedade, ela tem que cumprir uma função social. E essa função social precisa trazer ali toda uma, precisa trazer todo um aparato para poder não causar nenhum tipo de prejuízo à comunidade, não causar nenhum tipo de prejuízo à população. O senhor está me dizendo, a gente pede aí, por favor, para a produção falar com a Edmilson, mas o telespectador disse para a gente que pegou zika vírus, tem um monte de bicho, tem com certeza lixeira viciada, o usuário de droga deve se esconder nesse terreno e o dono não aparece. Aí o Rudi Vanley aqui, que não vale nada, mas vale alguma coisa, acabou de me trazer aqui, manda invadir, que aí rapidinho aparece o proprietário. Dá vontade mesmo de fazer isso, viu? O Rudi Vanley está dizendo aqui, dá vontade de fazer isso. Vamos invadir o terreno, que aí aparece o dono. Aí a gente pega o dono e fala, resolva a responsabilidade do seu terreno, organize o seu terreno, limpe o seu terreno, higienice o seu terreno e mantenha o seu terreno em boas condições para não causar doença nas pessoas. 11h57 a produção vai fazer essa reportagem. Agora a gente vai trazer informações ao vivo. Ah, vamos ao vivo com Gabriela Moreno, que vai trazer para a gente, vai mostrar para a gente como é que está a movimentação lá no centro da cidade. Já que você que tem do outro lado acompanhando a gente, agora eu vou olhar direto, eu vou olhar aqui para a próxima tela, para você que tem do outro lado acompanhar como é que está a movimentação no centro. Gabriela Moreno. Sim, Márcia, olha, pós-feriado de Natal e o pessoal, ó, não quer ficar em casa não. Tem muita gente aqui no centro, a gente está aqui na Eduardo Ribeiro. A gente está mostrando agora para vocês essa movimentação, porque aqui, ó, tá, tem muita gente aproveitando também, ó, para trocar presente, trocar esses presentes de Natal, ou até mesmo já comprar as roupas, sapatos para o ano novo. E olha, tem loja aqui que já está aproveitando para fazer promoção, tem muito desconto por aqui, a gente vai entrar nessa loja agora. Entra aqui, Rui, comigo. Vamos ver aqui, ó, as pessoas, vamos lá, vamos lá. As pessoas aqui, ó, muita gente... Muita gente aqui dentro da loja, a gente vai falar com o gerente, que ele vai falar para a gente porque... Vem cá, Gabriela Moreno, traz para mim aqui. Eita, Gabriela, a gente perdeu ali o contato rapidamente com a Gabriela Moreno. Daqui a pouco a gente volta no centro da cidade com ela para trazer essa movimentação, essa agitação lá do centro da cidade, porque está todo mundo meio de folga, né? Tem gente que está de férias, de trabalho, tudo aproveitando esse Natal, aproveitando essas festas de fim de ano e está aproveitando para colocar aí as compras em dia. E, claro, desconto, já acabou a época de maior compra da cidade, né? E agora as lojas estão baixando os preços. 11h59, daqui a pouco eu vou te dar boa tarde. Agora é hora de Agora Consumidor. E a denúncia hoje é mais uma vez de TV por assinatura, segundo a consumidora. Ela contratou um serviço e esse serviço, além de não ser prestado a contento, parece que tem outras pessoas utilizando o mesmo CPF para poder usar esse serviço que ela não está, que não é dela, por falar nisso. E, inclusive, ela está suspeitando de um golpe, viu? Quem foi lá fazer e traz os detalhes para a gente foi a Patrícia de Paula. Olá, Márcia e a todos os telespectadores do programa Agora. Estamos aqui na zona norte da cidade e eu estou aqui com a Giane Felipe Pinto, que é operadora de caixa e está com um problemão. E é bom você ficar ligado, porque se você tem aí contratado pacotes de internet para a sua casa, fique atento, porque é de dar dor de cabeça, não é, Giane? Muita dor de cabeça. Eu espero que consiga resolver agora aqui com a ajuda da Márcia, né, de todo o pessoal aí da TV em Tempo que tem ajudado outras pessoas. Então, bora ver. A operadora de caixa contratou em julho deste ano o serviço de internet da empresa Sky, no valor de R$ 81,68. Eu falei com ela, ela pediu os dados, perguntou e depois me deu o código para pagar na lotérica, a taxa de adesão e eu fiz o pagamento e fizeram a instalação. Cinco dias depois fizeram a instalação no meu endereço. A conta está em dia, mas a consumidora não tem o serviço. Sempre que tenta acessar, aparece essa mensagem. O problema são essas contas, cobrando serviços de internet e canais de TV em três endereços com o nome dela. Uma conta é de R$ 150,00, outra de R$ 552,00 e esta de mais de R$ 1.000,00. Ela disse que não reconhece os endereços que ficam na Torquato Tapajós, Santa Telvina e João Paulo. No primeiro mês, logo da minha primeira fatura, eu já tive a surpresa de mais duas faturas e mais dois endereços diferentes. Aí no segundo mês já acrescentaram mais um endereço diferente, que passou a ser três. E aí eu passei a ter que conviver com essas faturas, com essas cobranças, eu explicando que não era minha. Pediram para eu enviar meus documentos por e-mail e uma carta. Fiz esse procedimento e aguardei. E eu continuo aguardando até hoje. Para solucionar o caso, entrou em contato com a central. Eu abri uma solicitação na Anatel e a Sky julgou a causa como um improcedente. Como se eu não tivesse razão no que eu estou falando. E eu tenho razão. Ela acha que é golpe. É alguma coisa, alguma fraude de algum vendedor. Ou até lá dentro mesmo, a gente não sabe. Eu acredito que isso não seja propriamente da Sky, que a Sky é uma empresa séria e uma empresa grande. São as pessoas que trabalham dentro, que têm acesso às informações, que eles não fazem um filtro correto, um filtro que tem que ser das nossas informações. Se torna, mostra que é uma coisa muito vulnerável, uma coisa muito frágil. Se com um simples número de RG você conseguir fazer três, quatro, quantas você quiser, e aí o cliente, o consumidor, que fica com prejuízo e com transtorno. Além desses transtornos, ela ainda teve mais um. O nome dela foi parar no Serasa. Depois de tantas tentativas, resolveu entrar em contato com o Agora. E agora, doutor? Como que o senhor pode me orientar para resolver esse problema? E agora, né? Sabe o que mais me chama a atenção nesse caso? É a questão do uso de documentos, né? São 12 horas e 3 minutos. Doutor Jaime Benchaia. Bom dia. Boa tarde, já. São 12 e 3. Boa tarde. E agora? O que você faz? Boa tarde, minha minha consumidora. Minha minha consumidora. O caso está bem comum. São várias as reclamações que chegam até aqui dessa empresa. O que acontece? Não. A dona Jeane não vai pagar nada, uma vez que a senhora nem chegou a receber os serviços. Então não vai pagar. Seu nome já está negativado. Olha mais um dano aí. O que a senhora vai fazer? Isso aí é recusa do cumprimento de oferta. Uma vez que ele ofereceu um serviço e não cumpriu, a senhora tem direito claramente em utilizar o inciso 3, lá do artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor, que é recidir o contrato, pegar o dinheiro de volta, que eventualmente a senhora tenha pago. O caso, melhor não pagar. A senhora nem chegou a receber os serviços. Então, pegue sua identidade, CPF, comprovando de residência, o contrato. Provavelmente tem um contrato, se não foi via telefone. Tem que entrar com uma ação judicial para acessar esse contrato, para anular esse contrato e pegar seu dinheiro de volta, caso a senhora tenha pago alguma quantia. Agora, me diga uma coisa. Ela teve o CPF dela claramente clonado ali, não sei se é essa a palavra, em dois outros endereços, além do dela, que é onde ela usa efetivamente o serviço. Nesse caso aí, ela reclamou para a Anatel e a Anatel deu como improcedente. Eu não sei mais o que é procedente nessa história, porque ela está dizendo que ela desconhece os endereços, que ela não conhece esses locais onde a televisão está estilada, o serviço também está sendo prestado. E aí, o que ela faz nesses casos? A Anatel não é um órgão julgador. Quem julga é o judiciário. Então, ela vai ter que entrar com uma ação para pleitear tudo o que ela tem... bem entender o que é. Suspensão da cobrança, cancelamento de dívidas, essas dívidas todas aí. Retirar o nome dela do SPC e Serasa. Olha o dano que ela vem sofrendo, não chegou a prestar serviço, recebeu o serviço prestado. O nome dela no Serasa e ainda fica com dor de cabeça, tendo que ligar, tendo que correr atrás. Então, tem que entrar com a ação. Não tem alternativa. Entra com a ação que vai se resolver. Até porque, nos outros contratos, nos outros endereços, não vai ter a assinatura dela. Está claro que foi clonado ou foi falsificado. É muito fácil. Ela vai pedir o contrato em juízo, eles não vão... Fornecer. Fornecer, porque não foi ela que assinou. Agora, me diga uma outra coisa, rapidamente, para a gente poder pegar a dica. Tem dica da ADECOM hoje? Tenho uma dica. Como é que fica essa situação dos documentos pessoais? Porque é inevitável. Ela tem que fornecer CPF. CPF é a nossa identificação universal, digamos assim. Todo mundo sabe o que é serviço, prestação de contas de banco, tudo, pelo CPF. Não tem como ela se negar a fornecer CPF. Não, não tem. A empresa vai pagar pelos maus funcionários que ela tem, porque provavelmente foi um dos funcionários dela, um dos representantes comerciais dela, que fez essa fraude. Isso é uma fraude, pegar CPF de uma pessoa e fazer dois, três contratos para burlar. E aí, vai pagar o preço por escolher maus funcionários. Doze horas e seis minutos. Tem dica da Associação de Defesa do Consumidor. Põe na tela para mim. Divulgou, tem que cumprir. Toda informação, publicidade suficiente, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor a que fizer, que veicular, para utilizar na íntegra o contrato que vier a ser celebrado. Ou seja, tem que cumprir o que divulgou. É, o artigo 30 lá do Código de Defesa do Consumidor fala exatamente isso. Aquele desconto que está oferecendo, a televisão que compra na outra Copa deve trocar, tem uma empresa que faz isso. Tudo que ela vier a publicar, a fazer publicidade, ela tem que cumprir. Está lá no artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor. Tá, show. Doze e sete, outras informações você obtém no Instagram da ADECOM, é importante que se dica, e no telefone que está aí na sua tela, o nove, nove, não estou enxergando nada. Três, três, dois, quatro, dois, sete, quatro. Três, três, dois, quatro, dois, sete, quatro. Sete e quatro. Obrigada, doutor Jaime. Eu que agradeço, até sexta-feira. Até sexta-feira. São doze horas e sete minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o nosso programa, a ADECOM, está vendo que eu estou... Ah, sim, ok? Vambora, vem cá comigo. Olha, o Erikson, que denunciou hoje aqui no nosso programa, um pouquinho mais cedo, lá do Parque Mauá, denunciou a rua dele. Olha ele mandando as fotos aí. Realmente está uma situação imprestável. Essa rua está imprestável, gente. Olha só, cano à mostra, muito lixo, é só resquício de asfalto. Uma escada também que está completamente quebrada. A gente vê mato alto e a proliferação de doenças, porque esse monte de lixo aí na rua também causa o acúmulo de água nesse período do ano. A gente não pode esquecer do chikungunya e do zika vírus e da dengue, obviamente. E a gente está acompanhando a situação lá da rua do Parque Mauá. Tony está lembrando do caramujo africano. Olha o vídeo. Olha o vídeo. Denunciando a rua. Uma situação realmente deplorável. Precisa realmente de uma matéria lá. A equipe vai para lá. Não se preocupa não, seu Erikson e família e moradores, vizinhos. A gente vai mandar a equipe lá no Parque Mauá. 12,8. Cadê a Gabriela Moreno? Está comprando alguma coisa? A gente conseguiu restabelecer o link lá no centro. Ela está lá na Marechal agora. Lá no Bate Palma. Caiu o sinal? Oh, meu Deus. Caiu? Voltou? Voltou, meu Deus do céu. Cadê a Gabriela? Gabriela Moreno. Foi massa. Olha, a gente está aqui na Marechal Del Doro. O famoso Bate Palma. Vou te mostrar como está a movimentação aqui. Esse aqui é um cruzamento que a população passa aqui constantemente. E aí a gente vê que pós-feriado e o pessoal está comprando. Está comprando porque ainda tem fim de ano aí chegando. as pessoas estão aproveitando para as festas do fim de ano, fazendo compras, né? E também trocando os presentes do Natal. A gente vai tentar falar com alguém aqui agora que os vendedores aqui, ó, estão vendendo bastante. A gente vê que tem muita gente aqui de olho, já observando. Dá para vender bastante agora após o Natal? Rapaz, após o Natal o movimento dá uma caidinha, né? Mas aí mesmo assim a gente vê que o pessoal está interessado. Também tem aí o pessoal voltando aí das festas, né? Mas tem fim de ano chegando. Tem fim de ano chegando. O pessoal vai botar para comprar, né? Achei que está bem pertinho logo aí as festinhas. As expectativas são as melhores para vender? São. Perfeito. Obrigada, viu? De nada. Olha só, ó. Quem também, né, está aí aproveitando para vir no centro, pode também pegar essa dica de que o banco, os bancos hoje voltaram ao funcionamento normal e vai funcionar até sexta-feira. Quem tem pendência aí, quem precisa resolver, tirar um dinheiro no banco, a gente mostra, Continua mostrando, porque as pessoas gostam mesmo de comprar, fim de ano é para comprar mesmo, viu, Márcia? Volto com você. Obrigada, Gabriela Moreno. E a gente é engraçada marechal, que a gente sempre encontra a pessoa vendendo docinho, vendendo brigadeiro, vendendo até banana. Vamos para o intervalo com essas imagens? Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, não. Obrigada, Gabriela Moreno.